Salve, salve, massa atleticana! Marco Jeves chegando aqui com o jogo rápido de hoje. Nada alegre, nada feliz, nem um pouco satisfeito com tudo que tá acontecendo. Nós vamos aqui fazer críticas de cima pra baixo, vamos criticar a diretoria, vamos criticar nominalmente os 4Rs, vamos criticar o presidente ou CEO do Atlético, como chamam, o diretor de futebol e quem mais tiver que criticar, claro, além do técnico e também dos jogadores. Todos têm culpa no cartório, hoje eu não vou poupar ninguém. Esse é o Jogo Rápido, eu sou o Marco Jeves e depois da vinheta eu volto pra gente falar do gato. Antes de eu começar aqui, você pode ver que hoje eu tô num tom um pouco diferente, realmente tô muito impaciente, não consegui dormir direito. Atleticano é assim, a gente sofre pra caramba com esse time, com essa porcaria desse time, com essa situação que a gente tá vivendo, 10 jogos sem vencer. Mas ó, deixa eu te pedir uma coisa aí, deixa o seu like, assista esse vídeo até o final, apoie o canal Bica Galo, somos um canal aqui voltado pro torcedor, pra te informar, pra trazer notícias de qualidade, de verdade, apuradas, com responsabilidade e também pra opinar, tá? Hoje eu tô muito mais aqui pra opinar do que pra trazer informação, tá? Então assista o vídeo até o final, porque é importante você entender aqui o que que tá acontecendo no Atlético hoje, se é que, claro, eu vou saber explicar. Nem o técnico sabe, né? Quem sabe a gente vai conseguir explicar aqui. Mas dá o like aí, por favor, se inscreva no canal, segue a gente nas redes sociais, tá? É um trabalho independente e hoje realmente sem risadinha, tá bom? Sem risadinha. Vamos às notícias aí, vamos falar do gato. Bom, primeira coisa, né? O Atlético perde em casa, é, pro Palmeiras, pela Libertadores. O jogo mais importante do ano, o Atlético jogou no lixo, perdeu a partida, agora ficou praticamente impossível uma classificação em São Paulo. Ah, Jeves, mas foi 1x0, é um placar reversível. Amigo, pensa bem, olha pra você, olha dentro da sua cabeça, examina racionalmente se você acha que o Atlético vai desclassificar o Palmeiras em São Paulo. Claro que a gente torce. Aqui sempre vai ser gato. Aqui, ó, sempre vai ser gato. Sempre. Mas não tem como a gente, é, abstrair o que tá acontecendo, né? A gente tem hoje um momento, é, vou falar um pouco do jogo primeiro, depois eu falo das outras coisas, né? Eu até, eu não fiz roteiro, não fiz nada disso. Eu tô aqui realmente pra poder desabafar e pra trazer uma opinião sincera pra vocês que me acompanham aqui no canal Bica Galo, tá? Diariamente. Falando do jogo, a gente teve um jogo ali bastante equilibrado, o Palmeiras teve um pouco de domínio a mais no primeiro tempo, né? Em uma jogada, é, claramente ensaiada, o Mike deu um lançamento de 60 metros, pegou lá o atacante, se não me engano, era até o Gustavo Gomes, cabeceou pra área, o Jamerson corta mal e o Veiga, craque de bola, que é, pega de primeira, bota no canto do Everson. Pra mim, o Everson não teve culpa de nada, né? O Jamerson que cortou mal a bola. E o Jamerson fez até uma boa partida, tá? Um jogador que eu vim criticando sistematicamente aqui, mas fez até uma boa partida o Jamerson. A partir daí, o Palmeiras começa a dar a bola pro Atlético, o Abel Ferreira em coletivo, ele é muito inteligente, né? Como eu queria um treinador desse no Atlético? Ele fala, ó, os jogadores sabem exatamente o que tem que fazer. Com bola, a gente tem algumas posições, tem algumas táticas específicas, o Dudu, ora, ele vem pra segurar o lateral, quando tá atacando, ele é um quinto homem de meio campo, o técnico sabe como funciona e ele falou, os jogadores também sabem. Eu tô ali pra relembrar o que eles já sabem, às vezes, com nervosos pra executar e pra chamar atenção. E um nó tático do Palmeiras, né? Mais uma vez. Aí o Palmeiras dá a bola pro Atlético, o Atlético tenta seguir, tenta criar, mas simplesmente num meio campo inexistente, não tem meio de campo. O Zarate saiu machucado ontem, entrou o Igor Gomes com muita vontade, tentando alguma coisa, mas é um time espaçado. Parece que um jogador joga aqui, o outro joga lá 20 metros, o outro joga lá 40 metros. E se você não acerta esse passe difícil, não tem jogada, não tem aproximação, não tem associação coletiva, não tem tabela, não tem triangulação, não tem infiltração, não tem nada disso no time do Luiz Felipe Scolari. A verdade é essa, tá? O Filipão, ele simplesmente minou o estilo de jogo do Atlético. Ao invés de fazer o que a gente achava que ia acontecer, ah, chegou um cara bacana de vestiário, paisão, não sei o quê, que foi a expectativa que eu criei, e eu passei pra vocês a minha opinião aqui, eu boto a cara sempre, tá? Eu falei assim, olha, acho que foi boa a contratação do Filipão, o Galo já tá jogando bem ali, já tem um padrão de jogo. O cara simplesmente pegou o time e jogou no lixo do Kudê. O Kudê tinha aproximação entre Paulinho e Hulk, onde um deu cinco assistências pro outro no ano, o outro deu quatro pro um, né? O Hulk pro Paulinho, Paulinho pro Hulk respectivamente. Realmente tinha ali uma aproximação de meio campo, alguma transição ofensiva, finalizava pra caramba. A gente tava sempre reclamando aqui que finalizava muito, mas perdia muito gol, né? Principalmente o Paulinho era um dos jogadores que a gente mais criticava. Hoje já não é mais assim, tá? O time realmente é longe, longe, desconexo, estranho dentro de campo. Taticamente não se entende o time do Atlético. O Hulk, o Hulk é um craque de bola, gente, mas o Hulk tem 37 anos. Você coloca o Hulk como pivô, você coloca o Hulk sozinho pra resolver no meio de Gustavo Gomes, no meio de Murilo, no meio de Zé Rafael, no meio de Gabriel Menino, sozinho. Não dá. Se você não coloca um cara pra aproximar com o Hulk, não vai funcionar nunca, entendeu? O Hulk não tem mais 34, que quando ele chegou aqui, já tava destruindo, passava no meio de todo mundo. O cara precisa de aproximação. E foi provado por A mais B que o Paulinho perto do Hulk jogava melhor, tá? Só os 70 minutos por aí do segundo tempo que o Filipão percebeu isso e colocou o Paulinho mais por dentro, abriu o Gorgomes na esquerda, colocou o Pavão mais pela direita. E aí o time começou a ter um pouco mais de volume, começou a ter jogada, começou a ter coisa pra ver, alguma esperança de empate, pelo menos. Antes disso, não. Antes disso, era um time totalmente perdido em campo, sabe? Não adianta ter vontade, não adianta ser aí com raça, não é sempre que vai funcionar assim, ainda mais contra um time que tem tudo isso e ainda tem um excelente treinador que sabe o que faz dentro de campo, tá? Essa é a questão. Então, assim, dito tudo isso que eu falei, o Filipão ontem foi pra uma coletiva desastrosa, uma coletiva impressionantemente desastrosa, 10 vezes mais desastrosa que a coletiva que praticamente destruiu o Eduardo Cudê no Atlético. Na minha opinião, o Filipão foi muito pior do que o Cudê, não só na armação da equipe, na montagem do time, quanto na coletiva. O Filipão tava impaciente, mal educado com os jornalistas, não respondeu ninguém direito, ironizando todo mundo como se ele estivesse bem, como se ele estivesse fazendo um trabalho bom. Filipão, você está fazendo um péssimo trabalho, um trabalho ridículo, horrível, tá? Ninguém tá vendo evolução nenhuma no seu time, beleza? Então, trata melhor as pessoas, porque tá todo mundo ali trabalhando, tá todo mundo ali trabalhando, né? Não faz sentido você tratar as pessoas dessa forma, não, né? É uma impaciência, uma falta de educação, um negócio impressionante e horroroso. Eu senti até que o Batalha, que era o capitão do Atlético ontem, que foi o jogador eleito pra fazer a coletiva, tava com vergonha do Filipão, da forma como ele falava. O Batalha tava triste, desanimado, cabisbaixo, né? E um jogador super ali viril, um cara ali que participa, fala, grita, e ele tava ali amuado, percebeu ali que o próprio técnico tava jogando os pontos, né? Então, assim, uma coletiva horrível do Filipão. E olha só o que o Filipão falou na coletiva. Abre aspas aí. Falou o seguinte, Provavelmente será rebaixado, vai ser então. Desse jeito que as coisas estão indo, vão por esse caminho. Respondendo a uma pergunta, se não me engano, do Fredinho, lá do Fred Ribeiro do GE, sobre uma situação de desempenho no Campeonato Brasileiro, e que se continuasse com esse desempenho, poderia lutar contra o rebaixamento. O Filipão falou, provavelmente será rebaixado. Esse é o treinador que a gente tem hoje no Clube Atlético Mineiro. Fora, Filipão, você não é técnico pro Atlético mais, tá? Se tá ultrapassado, se tá velho, se tá gaga, eu não quero nem saber. Isso pra mim é indiferente, tá? Eu sei que depois da coletiva de ontem, depois do derrotismo, depois da conformação, e depois da arrogância demonstrada naquela coletiva, cara, não serve mais. Ah, Jeves, mas vai trazer quem? O Mano Menezes? Cara, por mim, deixava o Lucas Gonçalves, né? Pra essa partida já da volta contra o Palmeiras. Já pegava ali, fazia os 45 pontos, e depois dos 45 pontos preocupava com uma Sul-Americana, e eu não acredito que chegue a uma Libertadores, eu acho que é muito difícil acontecer isso, né? E eu tenho que ser realista. Eu sou torcedor, sou jornalista, mas eu tenho que ser realista pra você, torcedor. O Atlético não tem uma condição hoje de falar, vai brigar no G4, vai brigar no G6, não tem. O Atlético hoje, a luta do Atlético hoje é contra o rebaixamento, e com sorte ali, uma Sul-Americana, com muita sorte, com muita melhora, uma pré-Libertadores, mas assim, com muita diferença, com muita melhora, tá? Então assim, pra mim é fora o Felipão, não serve mais pro Atlético, tá dada aqui a minha opinião, não quero esse técnico mais por aqui, não serviu. São 9 jogos sem vencer, e 10 ao todo, sendo que essa marca de 10 jogos, olha só o tamanho disso. Tem mais de 30 anos! desde 92, eu tenho 33, eu tô de 90. Desde 90, 31, então tem 31 anos que o Atlético não fica 10 jogos sem vencer. É muito sintomático isso, é muito crítica a situação. E, ah, mas ele é bom de mata-mata. Cara, eu não quero saber, pra mim, fora o Felipão, minha opinião está aqui, se você, inclusive, concordar, se você discordar, eu gostaria muito que você opinasse nisso, né? Fica Felipão ou fora o Felipão, deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda, se você discorda, tá? É muito importante saber o que você pensa aqui. Mas, de alguma forma, é um técnico ali que não serviu pro Atlético. Não deu certo, e foi um trabalho pífio, talvez o pior da carreira do Felipão, né? Que foi um grande treinador ao longo da carreira, e eu tive um fio de esperança quando ele foi contratado, mas esse fio já se rompeu faz tempo, eu já percebi faz tempo que não faz sentido, tá? Tá procurando um lugar pra anunciar os seus produtos? Tá procurando um lugar pra anunciar os seus serviços? Se você é dentista, advogado, marceneiro, ou tem uma pequena lojinha no Instagram, você pode anunciar aqui no Bica Galo, chame a gente através do WhatsApp que aparece aqui no vídeo, 319-9493-6034, ou mande um e-mail para bicagalo.bh.com. Tenho certeza que a gente pode fazer negócio juntos, pode impulsionar os seus produtos através dos nossos mais de 70 mil seguidores em todas as redes sociais. Só que no YouTube são mais de 230 mil visualizações mensais. Chama a gente no Anuncia Aqui e vamos bater um papo, vem anunciar no Bica Galo. Sem falar que a diretoria, agora eu vou bater na diretoria. Ó, de cima pra baixo, os donos do clube, 4S, Silvins Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, vocês acabaram com o Atlético, vocês jogaram o Atlético na lama, sucatearam o Atlético, contrataram um técnico que não era pra contratar, brigaram com o técnico, independente do que o desse é maluco, ele era um cara que fazia o time jogar, entendeu? Ele era um cara que tinha organização tática, tá? Então vocês têm muita culpa no cartório. Endividaram o clube, fizeram com que o clube fosse o time mais endividado da América Latina. Olha só o status que o Atlético conseguiu. Pagaram a mixaria pra comprar o clube, não aparece, não bota a cara, entendeu? Então a culpa é de vocês, 4S, a culpa é de vocês, donos da SAF do Atlético hoje, tá bom? E daí pra baixo, o presidente Sérgio Coelho, que hoje é o atual CEO de futebol, também não aparece, não fala nada, não sabe direito o que falar, quando fala não é lá tão bom com as palavras assim, então é simplesmente recebe ordens e repassa. Então assim, é pífia a gestão dos 4S, é ridícula a gestão dos 4S, e a culpa é muito de vocês em relação a tudo isso, tá? O Rodrigo Caetano teve sim erros, ele contratou errado, ele teve problemas, mas eu sei que ele não tem tanta autonomia. Autonomia de um diretor de futebol dentro do Atlético é diferente de outros clubes do Brasil. O Galo tem dono, tem tempo, tá? Tem tempo. Então pode bater no Rodrigo Caetano, é bate mais lá em cima primeiro, bate mais lá em cima. Filipão, já falei pra caramba, jogadores aí estão tentando, estão dando raça, alguns jogadores mal fisicamente, mal taticamente, mas eu acho que os menos culpados são os jogadores. Menos culpados são os jogadores. O negócio é top down, começa nos 4Rs, bate no presidente atual CEO do clube, bate na comunicação, que também é uma comunicação ruim, entendeu? Não explica direito as coisas, toma decisões ali que a gente não entende. Então assim, gente, pra mim o Atlético tá muito ruim, não tem gestão de futebol, vamos ver se a SAF muda alguma coisa de fato. Não sei se vai mudar, porque são as mesmas pessoas. É um claro projeto de poder que envolve o Atlético. O cara quer ser dono da TV, do rádio, do jornal, do pet shop, do banco, da loja de aluguel, da imobiliária, de não sei o que, quer ser dono de tudo e agora é dono de clube atlético mineiro também. Então tá todo mundo, todo mundo aí devendo, todo mundo fazendo um trabalho horrível, tá? E fica aqui a indignação registrada, pra falar com o torcedor mesmo, tá? Que a culpa é da gestão, a culpa é dos 4Rs, estão fazendo uma gestão horrível no Atlético, tanto financeira, quanto dentro de campo, e se as coisas não mudarem, se a mentalidade não mudar nesse sentido, as coisas só tendem a piorar. Se você deixar um técnico empregado, que fala que o time pode ser rebaixado, que se entrega numa coletiva, tendo 50 anos de futebol, como ele falou, amigo, então quer dizer que você também não entende nada de futebol, se você deixa esse cara aí no emprego, tá? A minha opinião é essa sobre isso, né? E é uma omissão, a diretoria foi omissa mesmo, ah, mas não tem dinheiro pra contratar. Ué, então ofereceu 5 milhões de euros pelo Rodrigo Muniz, oferece 2, 3 por outros jogadores aí, garimpa o mercado sul-americano, Botafogo foi lá buscar o Matheo Ponte, lateral do Danube, é bom de bola? Não sei, mas é uma tentativa, é diferente, entendeu? Não dá pra você ficar sempre mais no mesmo, você oferece 5 milhões por 50% no jogador, e fica parado no mercado, fechou a janela, já era, não tem reforço, o reforço é o Alan Franca, é uma vergonha, essa é a diretoria do Atlético, e fica aqui registrado o meu protesto. Bom galera, esse foi o jogo rápido de hoje, ou melhor, o desabafo de hoje, que pelo amor de Deus, é difícil demais, né, mas tamo aqui, criando conteúdo diário pra você, por favor, é, deixe seu like nesse vídeo, se você gostou, deixe também a sua inscrição, se inscreva no canal, que representa a sua voz, que representa a torcida do Galo, aqui do lado de cá do microfone, um grande abraço pra você, vou ficando por aqui, eu sou Marco Jeves, e eu fui.